Oi gente, hoje é um vídeo rapidinho para falar com vocês sobre o surgimento de uma nova revista literária. Oi pessoal, sou Humberto, esse é o canal Literário Primeira Prateleira e vim falar rapidinho com vocês hoje sobre um projeto incrível que está surgindo, uma nova revista literária chamada Temporan, com uma equipe de colaboradores maravilhosa, vários escritores envolvidos, professores universitários, a gente tem o Rafael Galo como um dos colaboradores, o Paulo Salvetti, uma equipe muito bacana mesmo, gente que eu conheci no clipe lá da Casa das Rosas, e eu vou ter uma coluna também nessa nessa revista dando dica de leituras para vocês, então recomendando livros de literatura brasileira contemporânea, a revista também vai ter textos sobre escrita, entrevistas, várias colunas, assim, está muito bem pensadinha a revista, muito bonita e um projeto gráfico também maravilhoso, então para fazer essa revista surgir aí foi criado um financiamento coletivo no Catarse, então você pode entrar lá para colaborar, para assinar, para receber a revista na sua casa, para assinar a revista digital também, tem outras recompensas, assim, vários livros que foram doados pelos colaboradores, então não perca a chance de conhecer, de visitar e ajudar aí a criar esse novo canal aí de comunicação, essa nova publicação que já vai chegar aí com os dois pés no peito, sabe, eu tô acompanhando os primeiros materiais aí, as primeiras conversas e o pessoal tá, tá super envolvido mesmo, assim, com ideias muito legais, então não perca essa chance, tá bom? Bom, por hoje era só isso. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.